Bom pessoal, esse é o aspirador à bateria da Makita, modelo CL100DZ, ele vem nessa caixa de papelão bem no estilo dos produtos da Makita, com uma logo grande, o produto, aqui na lateral eu tenho o modelo, 12 volts, esse lado aqui é a mesma coisa, então eu vou abrir para mostrar como é que ela vem, esse modelo, como é o modelo Z, ele vem sem bateria e sem carregador, ela é própria para quem já tem produtos da Makita, então aqui dentro da embalagem eu tenho o T para aspirar o chão, por exemplo, está aqui, ele é menor do que o padrão de aspirador de pó residencial, o residencial é um pouco maior, vai ser um pouquinho menor, o que é melhor, já que é um aspirador à bateria, teoricamente menos potente, tem um giro aqui, uma rodinha, uma borrachinha para ajudar a segurar o pó para ele aspirar, aqui, um extensor, e um pequeno bico, tem um encaixe próprio aqui, para guardar direto no cabo mesmo, manual de instruções, aqui tem um encarte da Makita que mostra os modelos compatíveis com essa bateria, que no caso aqui é a BL1014, então aqui todos os modelos de equipamentos que são compatíveis, um certificado de garantia, e aqui o aspirador. Lembrando que ele não vem com bateria, no meu caso aqui eu já tinha a bateria, bateria 1014 da Makita, está aqui, uma aspiradora bem leve, tem uma pegada boa, todo branquinho, tem aqui as informações com relação a ruído, 85 decibéis, saída de ar, aqui vem estampado o modelo, CL10D, está aqui o gatilho, vamos abrir aqui para dar uma olhada, é só desrosquear, aqui, tem um filtro de poeira aqui, que também é só desrosquear que ele sai, aqui, realmente parece ser bem forte para uma aspiradora, a bateria, acertar o encaixe aqui, travou, acabou, está pronto. Agora eu vou fazer um teste, vou aspirar algumas moedas para poder dar uma noção para vocês da força dele, aqui, então, por exemplo, está aqui o manual, que é um manual de folha simples, são duas folhas só, vamos testar aqui com ele, pega bem, e na sequência eu vou para o teste, moeda e alguns tipos de sujeira, para vocês darem uma olhada aí, e poder chegar à conclusão se vale ou não a pena comprar. Como eu já tinha a bateria, e ele sem bateria e sem carregador sai muito baratinho, bem mais barato do que com um kit completo, eu optei por comprar, é bom para ter no carro, ou para um pequeno escritório, serviços pequenos. bom, é isso aí, fica agora com os testes dele, e até mais. Bom, aqui eu tenho moedas de 1,50, 10 centavos, 5 centavos, então vamos lá. Aspirou muito bem, bem forte, E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.